Salve, nação! E a denúncia do Neto, hein? Após polêmica pesada, Neto meteu o louco e denunciou o Flamengo, que tá causando uma baita polêmica com o Tite Mauro César. Parabéns aí, arbitragem do Flamengo. Tudo é pra vocês, cara. Pode dar o título pro Flamengo, irmão. Agora, eu não sou mentiroso. Não tem nada do Tite que se meter nisso. Não é problema do Tite. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O pênalti marcado pro Flamengo no finzinho do jogo tá dando o que falar. Neto fez uma grave acusação pesada, que tá causando muita polêmica com o Tite Mauro César. Se liga aí, ó. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que ele foi ofendido. O árbitro falou que ele foi ofendido e aí é justificado. O Jair pode falar mais a respeito. Eu coloquei ele que deveria ter um pouquinho mais. Mas passou aí dos limites, aí eu não tenho condição de avaliar. Se fosse só por um momento de reclamação, eu teria externado. Ele ter um pouco mais de calma e conduzir. Mas aí teve outro incidente. Quando nós chegamos no intervalo, a gente sabe que a necessidade é de continuar produzindo, empurrando o adversário pra trás e buscar o segundo gol. Inclusive, coloquei que administrar jogo nós já tínhamos aprendido e que não era dessa forma que nós agiríamos. E nós buscamos o segundo gol. Porém, tem alguns detalhes na bola. O único lance, nós erramos, de um cruzamento que teve de conclusão, o Atlético foi efetivo. E a súmula do árbitro mostra também aqui os palavrões do Jair Ventura pro árbitro. Logo no começo do jogo. E o Tite, depois, na coletiva, meio que consertou. É, realmente ele foi ofendido. Porque, aliás, tem nada do Tite que se meter nisso. Não é problema do Tite. Se o técnico adversário é expulso, dá medalha, defende técnico. Qual é, meu irmão? O problema é dele. Isso é uma competição, amigo. Se o técnico adversário for expulso, deixa ser expulso. Eu quero ver no dia que ele falar alguma coisa. Se for expulso, o outro técnico vai lá pra defendê-lo. Sabe, esse negócio de ficar bancando... Esse bom mocismo também não cabe, não. Não cabe, não. Tem que ficar na dele. Problema do Jair. Problema do Jair. E até que ponto o Jair disse aquilo? Porque estava tão nervoso. No comecinho do jogo ainda. Ou é uma tentativa de você inibir um árbitro, intimidar um árbitro novato? Só que o cara foi lá e estava com um cartão, é pinto nervosíssimo. Pimba, cartão, um abraço, amigo. Mas e a denúncia do Neto, hein? Após esse pênalti marcado para o Flamengo, no finzinho do jogo, Neto resolveu meter o louco e fazer uma grave acusação. Mas antes, é preciso ver o áudio que a CBF acabou de divulgar no momento da marcação do pênalti pelo VAR. Bora ver. Tem um braço no rosto antes da disputa, tá? Eu estou checando, ok? Volta o Pocões. Volta o Pocões. Volta o Pocões. A dois. Me dá na dois. Preciso entender o movimento do jogador. Me escuta, Bruno. Ok. A bola está no ar. O jogador salta. Tá checando. Mas com o braço direito, ele dá uma cotovelada no jogador. Com o braço esquerdo, ele não faz movimento nenhum. Volta um pouquinho. Viu, hein? A boca dele está sangrando, tá? Ok, me dá pela invertida agora. A disputa, tá? Ele não dá um movimento adicional para acertar o rosto. E a bola está aérea, tá? Aqui, eu não peço aqui. Sai, sai. Ok. E a disciplinar? Para mim, cartão vermelho, atleta número dois, tá? Jogo do Grávio, ok? Ok. Eu vou te mostrar a invertida também para ver a disciplinar. Com calma. Mas pode decidir, ok? Olha com o que que pega. Cotovelo pega, né? Cotovelo. Volto, volto. Ponto de contato é o cotovelo, tá, Rui? Isso, ok. Cotovelo na boca do adversário, com movimento adicional, tá? Ok, confirmado. Vou voltar com o cartão vermelho para o atleta número dois e tiro o penal, ok? Ok, confirmado. E que Deus proteja essa arbitragem ridícula. Que, por sinal, pode dar o título para o Flamengo, irmão. Pode dar. Tudo é para eles. Tudo é para o Flamengo. É 16 minutos de acréscimo. Ah, eu acho que não foi falta, mas como o Simon, o velho, falou que foi, eu vou com o Simon. Ah, falta do zagueiro em relação ao Pedro. Mas para expulsar, para expulsar, pô, ainda 16... Aí, dois a dois o jogo, um jogo ridículo do Flamengo. Um jogo onde o Tite não consegue desenvolver isso. aí o cara sobe de frente para a bola, de frente, aí a boca do Bruno Henrique, aí pum, cal. Ah, não, aí o VAR chama cal. Na cal. Pênalti para os caras. Parabéns aí, arbitragem do Flamengo. Tudo é para vocês, cara. Da cartão amarelo. Uma vergonha. Bota aí os lances do Flamengo aí. Pô, dá a taça para eles. Dá aí. Vou fazer o esforço para ser falta, vai. Vai, falta, vai. Mas para expulsão, isso é vergonhoso. Entrega para eles. Vamos lá. Coloca aí agora a porrada da cotovelada que arrebentou. Ah, nossa. Que pênalti para o Flamengo aos 60 minutos do segundo tempo. 16 minutos de acréscimo. Então vamos lá. Que vai mentiroso é esse? Que do Jermerson... É isso, é isso. E esse aí dá pênalti para o Flamengo. Dá a taça para eles, velho. É falta de critério. A verdade eu acho que essa é uma palavra que a gente sempre usou, né, Luiz? Ah, o critério. Não. É aí a camisa, irmão. É. O aí é o interesse. Porque é o seguinte, qual é a diferença do lance para o outro? Do Jermerson com... É. Com o... O Matheus... Os dois sangraram... É. Para o... Mas aí é dedo à área, né? É pênalti para o Flamengo, né? Está 2x2 o jogo, né? Dane o seu Atlético, né? Dane o seu Atlético, né? Que pode cair, talvez, por causa de um ponto como esse. E durante a coletiva, teve Tite irritada após pergunta e chegou a dizer que não é mentiroso. Se liga aí, ó. Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento. Talvez. Talvez algumas pessoas compreenderam. Talvez. Talvez outras não fizeram questão de compreender. Talvez. Coloco. Todos os campeonatos, nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis para conquistar tudo. E eu sei. E eu, como torcedor, também gostaria que o meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade. É muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Em alguns momentos, quando o Bruno colocou, quando tu tem um jogo com três dias antecedentes, as perguntas estavam me falando agora dentro do próprio campeonato? Então, calma, discernimento, um pouquinho de coerência, um pouquinho de sensatez, sabe? E de eu colocar que os objetivos do clube estão acima dos meus individuais. Estou há 40, não 40 anos na bola, mas 30 anos como técnico, eu sei da minha escala de hierarquia abaixo. O que é melhor para o clube, nós vamos fazer. E aí, nação, esse assunto está dando muita polêmica. Eu vou começar com a pergunta que todo mundo quer saber para vocês. Esse lance foi pênalti ou não foi? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião. Eu estou curioso para saber o que vocês acham sobre esse lance que causou tanta polêmica no final de semana. Vocês concordam com o Neto? Pode dar a taça para o Flamengo? Ou concordam com o Tite e não teve o erro de arbitragem na partida? Eu quero saber da tua opinião. E sobre a postura do Tite, o Mauro ficou muito irritado com o treinador que acabou se intrometendo na expulsão do treinador adversário. O que vocês acharam sobre isso? Eu quero muito saber o que vocês pensam. Para vocês, o Flamengo é sempre ajudado? A camisa acaba pesando um pouco mais? Eu quero saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar muito, mas muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima.